Um bebê elefante, um chihuahua e um lindo tucano. O que esses animais têm em comum? Todos eles precisaram da tecnologia para conseguir ter uma segunda chance de viver. Com o avanço da tecnologia, fica cada vez mais comum os humanos conseguirem fazer boa ação para os animais, principalmente com o uso da impressão em 3D. Com essa tecnologia, podemos com certeza dar uma segunda chance de vida para esses animaizinhos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como a impressão 3D foi capaz de dar uma vida melhor e até mesmo salvar esses animais de uma trágica morte. Se já gostou do tema do vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos aos primeiros mil inscritos do canal Círculo Curioso. Conto com você para que possamos crescer e trazer o melhor conteúdo. Obrigado e vamos ao vídeo! Turbo Roo De tamanho minúsculo, o Chihuahua Turbo nasceu sem as duas patas dianteiras e tornou-se mundialmente conhecido em 2015. Normalmente, cachorros como ele só podem usar cadeiras de rodas após 6 meses de vida, mas os veterinários que o acolheram em Indianápolis e Indiana resolveram criar uma cadeira de rodas feita de peças de brinquedo para o pequeno grande Turbo, após constatarem que sua saúde estava em ótimas condições. Porém, esse foi apenas o começo. Depois de saber da tragédia do cachorrinho pelo noticiário, o diretor do estúdio de impressões 3D em San Diego, Mark Derrick, decidiu ajudar o animalzinho e criar um modelo tridimensional de cadeira de rodas, de acordo com o tamanho do cãozinho. Como resultado, 10 estruturas 3D móveis foram fabricadas, que foram sendo trocadas conforme ele crescia, dando a ele a chance de poder correr e brincar e, assim, ter uma vida mais feliz. Dinka Esse gato teve as quatro patas congeladas devido a uma forte nevasca na Rússia, levando a amputação dos membros e também de sua cauda. Dinka só podia se mover se rastejando e mal se alimentava. Normalmente, animais nessa situação são sacrificados, mas graças a uma equipe de veterinários que substituiu seus membros perdidos por próteses impressas em 3D, feitas de titânio, o gatinho pôde voltar a ter uma vida normal, pois a estrutura porosa especial da construção tornou-se possível atingir a ossointegração máxima, a fusão de um osso de animal com uma haste de titânio. Para evitar que o organismo do gato rejeitasse o implante, ele foi coberto com um biorevestimento especial, à base de fosfato de cálcio, desenvolvido pelos cientistas. O biorevestimento faz com que o implante pareça um osso, portanto, a chance de rejeição é mínima. Dessa forma, Dinka pode correr, brincar e pular novamente. Liutic Liutic é como chamavam um pato, no centro de aves aquáticas de Tenency. Ele nasceu com a pata esquerda voltada para trás. A fisioterapia e outros métodos de tratamento, infelizmente, não ajudaram. E essa situação causava muita dor ao pássaro. Dessa forma, os veterinários optaram pela amputação do pé esquerdo. Para facilitar a vida do pato, os funcionários do centro fizeram uma prótese de madeira. Porém, pesada e desconfortável, logo foi deixada de lado. Então, eles resolveram recorrer a meios mais modernos. Entraram em contato com a empresa Nova Copia, que era especializada em impressão 3D. Eles construíram uma prótese de silicone, que era uma cópia exata do pé amputado. E conseguiram, usando de molde, o pé esquerdo da irmã de Liutic. O patinho logo se popularizou nas redes sociais, tendo muitas pessoas acompanhando sua vida. Foram produzidas diversas variantes de próteses 3D para ele. Para nadar, andar e até mesmo para festejar o Natal. Moshan Essa elefantinha de apenas 7 meses de idade, teve a sua pata dianteira amputada por uma mina terrestre, na fronteira da Tailândia com o Myanmar. Moshi foi levada imediatamente ao primeiro hospital do mundo para elefantes, a fundação Amigos do Elefante Asiático, na Tailândia. Ela tentava compensar a falta da pata dianteira, erguendo o tronco e apoiando-se em estruturas improvisadas. Algo que se tornaria cada vez mais difícil de fazer, à medida com que fosse crescendo. Sabendo disso, o cirurgião ortopédico Jungle Doctor e a equipe da fundação resolveram projetar uma prótese para Moshan usar ao longo de sua vida. A primeira versão pesava cerca de 15 quilos e era feita de plástico, serragem e metal. De lá para cá, Moshan recebeu nada mais nada menos do que 10 próteses, com o design ajustado para atender suas necessidades conforme crescia. A prótese evoluiu para uma versão bem mais sofisticada, construída em termoplástico, aço e elastômero, dando a ela uma qualidade de vida muito melhor. Tieta A Tucana Tieta foi resgatada pelo Ibama em março de 2015, em uma feira ilegal de animais silvestres no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada em uma caixa de papelão, muito magra, desnutrida e sem parte do seu bico, graças a maus tratos dos caçadores. Para se alimentar, ela precisava lançar a comida para cima e com a parte de baixo do bico, abocanhá-la no ar, mas nem sempre acertava. Depois de ser tratada no centro de triagem do Ibama, a ave foi cedida pelo órgão ao Instituto Vida Livre, para que pudesse ser reabilitada. O diretor da instituição, Roshet Seba, coordenou então um projeto para dar à Tieta um novo bico. Tucanos, normalmente, recebem implantes de bicos de outras aves, mas eles costumam se deteriorar muito rapidamente. E, por conta disso, foi decidido que o da Tucana seria impresso em 3D. Voluntários de três universidades e de outras instituições se uniram para encontrar o material adequado, que fosse leve e resistente o suficiente para não atrapalhar a vida do pássaro. A prótese foi pintada com esmalte preto, fixada com parafusos e vedada, com resina de polímero de mamona. Dessa forma, foi dada a ela uma nova oportunidade de viver. Roli. Essa égua teve os cascos afetados devido à doença laminite, que são danos nas patas devido ao fornecimento insuficiente de sangue. O inchaço interno do casco pressionava os tecidos mole das pernas, causando uma dor insuportável para o animal, quando andava ou até mesmo apenas ficava de pé. Um veterinário se ofereceu para aliviar o sofrimento de Roli. Para isso, ele recorreu ao Centro Nacional de Ciência em Sidney. Os especialistas do centro conseguiram criar um sapato especial para a égua. Ferraduras de titânio impressas em 3D contribuíram para uma distribuição uniforme do peso nos cascos. Isso aliviou tanto a dor dela que Roli foi capaz de voltar a andar e até mesmo correr novamente. RINOCERONTES AFRICANOS Damon Verlo, diretor da Reserva Sul-Africana de Inverdam, sugere retirar dos rinocerontes sua principal forma de defesa. O motivo? A alta taxa de mortalidade desses animais que já estão em vias de extinção, devido à caça de seus chifres. Para manter os animais seguros, é necessário tirar dos caçadores o interesse de matar rinocerontes. Mas como? Removendo seus valiosos chifres, que são o motivo pelo qual os caçadores matam esses gigantes. Mas e como ficam os próprios rinocerontes sem seu principal meio de proteção? Ele sugere a substituição correta dos chifres, por próteses impressas em 3D, feitas em alumínio e plástico, totalmente funcionais e desnecessárias para qualquer um que não seja um rino. A ideia já foi testada na prática, e o diretor espera que, em breve, os malditos caçadores deixem esses pobres animais em paz. Fred Esse jambuti brasileiro, batizado de Fred, foi vítima de um incêndio. Devido às altas temperaturas, quase todo o seu casco foi perdido. Nesse cenário, a chance de sobrevivência desse pequeno réptil era quase nula. Mas graças a médicos veterinários bondosos, defensores dos animais, ele pôde ser salvo, criando um modelo de casco em 3D. Para isso, foi utilizado milhares de fotos de Fred e de outras tartarugas. Foi necessário criar uma prótese de acordo com os tamanhos individuais do animal acidentado, e levando em consideração as especificidades. A estrutura foi impressa em impressora 3D, e em seguida, o volume necessário foi criado, usando materiais compósitos leves, porém muito duráveis. A princípio, o casco era totalmente branco, mas um artista plástico fez um trabalho incrível, dando a sua carapaça uma aparência natural. O que achou do vídeo? Deixe sua opinião no campo dos comentários. Muito obrigado por ficar até aqui, e até o próximo vídeo.